E aí, bicho! Beleza, gente? Galera, vocês sabem qual é a estratégia de dispersão do dente de leão? Que é esse matinho aqui que todo mundo gosta de soprar, tá vendo? O vento vai levando embora, tá vendo? Como se fossem umas plumas. Mas isso aqui, gente, é uma estratégia de dispersão de sementes. Tá vendo isso aqui? Que eu vou focar aqui agora, ó. Essa partezinha, como se fosse uma pluma mesmo, parece até uma penazinha nova. Então, na ponta dela, se vocês verem, tem uma sementinha. Então, isso serve para o vento bater, levar ela embora e as sementes irem juntos. Olha lá, olha que lindo, o vento batendo e levando elas. Aí vai levando uma a uma, entende? Junto com a sementezinha para brotar em outro lugar. Eu vou soprar aqui agora para vocês verem melhor. Calma aí, deixa eu botar para focar e deixa eu soprar. Ó. Estão vendo? O vento bate e leva tudo embora, ó. Incrível, né, gente? Como que a natureza é inteligente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. E tenham aprendido com esse gesto simples da natureza, porém muito inteligente. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.